A Seriedade da Falta de Fé 6 de Fevereiro, David Wilkerson Poucos dentre os cristãos sérios acham ter falta de fé. Já há anos fico embaraçado diante de algo que Jesus disse. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura acharás fé na terra? Lucas, capítulo 18, versículo 8 A pergunta implica em falta de fé não simplesmente sobre a terra, mas entre o povo de Deus. Por que Jesus disse isso? Fé é um dos assuntos sobre os quais mais se fala na igreja. Piedosos pregadores a enfatizam e há uma enxurrada de livros sobre o assunto. Grandes empreendimentos estão sendo feitos, gigantescos projetos sendo desenvolvidos, tudo em nome da fé. Então, o que Jesus está nos dizendo quando pergunta, quando a trombeta finalmente soar, será que encontrarei alguém com alguma fé? Encontramos uma pista na sóbria advertência de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Este verso diz que devemos reconhecer a incredulidade em nós mesmos, toda vez que nos afastarmos do Deus vivo. Mas o que significa se afastar de Deus? Isso acontece por meio de nossas dúvidas quanto à fidelidade de Deus. Se permitirmos que mesmo pequenas sementes de incredulidade cresçam em nossos corações, vamos acabar em uma situação triste. Essa passagem adverte, fique alerta e não deixe que, incredulidade alguma, lhe raízes. Às vezes o Senhor pode parecer estar distante de ti, mas não deixe que o seu coração fuja da realidade, da sua fidelidade. Um pastor de uma ou outra cidade se aproximou de mim há pouco tempo atrás, após um de nossos cultos na igreja. Ele falava e sua cabeça se curvava em desencorajamento. Disse que por um tempo havia se reunido mensalmente com um grupo de pastores de várias denominações em sua cidade. Mas irmão David disse, as nossas reuniões estavam ficando deprimentes. Os números estão baixando porque mais e mais pastores estão deixando o ministério. Nunca mais ouvimos uma palavra de Deus e muitos topam o ministério sentindo-se fraco. Perderam a alegria. Agora suas esposas estão fartas e insistem para que eles desistam. Isso deprime porque amo estes homens. Estou faminto para que ouçamos do Senhor outra vez. Vejo algo semelhante acontecendo em muitas faculdades bíblicas e seminários. Algumas destas instituições na verdade se tornaram estufas de incredulidade. David Wilkerson parte 5 Mantendo a constância em Cristo 20 de março de 2006 A mensagem que estou escrevendo agora é do Espírito Santo para mim. Em verdade, considero o meu próprio chamado pessoal para o despertamento. Entendo que muitos leitores podem não precisar ser mexidos como eu. Mas as mexidas do Espírito têm me tocado de modo tão profundo que quero conservar estas notas à frente em minha mesa, para lê-las repetidamente daqui para frente. Veja, há uma coisa que eu temo acima das outras. É a ideia de que eu possa me distanciar de Cristo. Eu estremeço diante da possibilidade de ir me tornando indolente, negligente espiritualmente, de ir diminuindo na oração e passar dias sem buscar a palavra de Deus. Viajando pelo mundo nos últimos quatro anos, testemunhei um tsunami espiritual, mundial de distanciamento do Senhor. As ondas deste tsunami inundaram denominações inteiras, deixando no rastro ruínas de apatia. No mundo todo está acontecendo de igrejas e denominações que no passado eram fortes estarem se distanciando dos caminhos piedosos dos antigos fundadores. A Bíblia previne claramente que é possível o crente consagrado ser levado a distanciar-se de Cristo e oferece fortes avisos quando se guardar de cair no sono à hora da meia-noite. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus capítulo 2 versículo 1 ao 3 Há exemplos bíblicos de igrejas anteriormente fortes que acabaram se desviando. No Apocalipse lemos da igreja de Éfeso que consterna Cristo por abandonar o seu primeiro amor. Igualmente a igreja de Laodiceia se desvia para a mormedão e a igreja de Sardes se desvia para a morte espiritual. Paulo diz à igreja da Galáxia que eles se distanciaram da vitória da cruz de Cristo e voltaram às obras da carne. Paulo diz Vede, prudentemente comandais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5 versículo 15 e 16 Paulo também insiste Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13 versículo 11 Ele acrescenta que alguns crentes se tornam levianos contra Cristo. Já alguns se desviaram seguindo a Satanás. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 11 ao 15 Nenhuma destas passagens é dirigida aos não-crentes, mas aos cristãos cheios do Espírito. E a mensagem é clara Acorde do sono, avive o teu dom. Mas devo declarar aqui que a minha preocupação maior não é quanto ao distanciamento que vejo na igreja ou em seus ministérios. Não. Antes de tudo, a minha preocupação é quanto ao meu próprio caminhar com Cristo. E tenho de perguntar, como fugir das consequências se eu negligenciar Jesus e for levado a me distanciar dele? Paulo diz que devemos ver o exemplo de Israel que se atolou na lama da preguiça. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aquele pois que pensa estar em pé, veja que não cai. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 7 ao 12 Não entenda mal, Paulo não está falando aqui de se cair em Cristo. Está falando da falta de cuidado, de aplicação. Pedro adverte igualmente, Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelaivos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. 2 Pedro capítulo 3 versículo 17 É por isso que Paulo diz Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9 versículo 27 A vida toda de Paulo foi de produção de frutos. Ele fala aqui do temor quanto à simples ideia de se distanciar da firmeza e da constância. Como Paulo, estou seguro quanto à minha salvação, mas tenho de guardar essas advertências do Senhor e dos grandes homens de Deus. 5.2 A lei da natureza ilustra a lei do Espírito Fazemos bem em observar as leis da natureza. Todas as plantas e animais são criados por Deus, e seus ciclos de vida e seus cuidados refletem as leis universais dele, quanto à natureza. Paulo escreveu O que Deus se pode conhecer é manifesto, por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1 versículos 19 a 20 Realmente Jesus nos diz para olharmos para plantas, pássaros, para o gado, ovelhas, formigas, sementes, pois encontramos lições nelas. Eis aqui algumas verdades espirituais que encontrei ilustradas na natureza. A negligência causa deterioração. Ganhei essa percepção quando lia a respeito da espécie de um minúsculo animal encontrada nas cavernas mamúferos nos Estados Unidos. Trata-se de um pequeno caramujo com cabeça totalmente clara e dois pontos negros que parecem olhos. Quando os biólogos dissecaram esses pontos negros com tudo, descobriram que esses olhos são falsos, incapazes de funcionar. Externamente os pontos em tudo aparentavam ser olhos, com aspecto superficial perfeito, mas por dentro só ruína. O nervo óptico era atrofiado, se degenerando num fio inútil, simplificando. O animal, que era um molusco, possuía olhos, mas não conseguia enxergar. O que aconteceu? Essa espécie, no passado, era multicolorida e tinha olhos que funcionavam normalmente, mas preferiu ficar nos subterrâneos escuros e frios, ao invés de ficar na luz. Ocultando-se assim, as cores brilhantes do molusco, com o tempo, se tornaram branco e preto. O animal não precisava de olhos, então a natureza se acomodou. A espécie perdeu totalmente a função da visão pelo fato de negligenciar, de descuidar continuamente da luz. Eis uma lição poderosa quanto ao nosso caminhar espiritual. O que não se usa, a gente perde. Tradução. É preciso constantemente exercitar suas faculdades espirituais, se você espera ter vida espiritual. Não dar para simplesmente se ir à igreja no domingo, e achar que não dá para sugar vida o suficiente no culto para enfrentar a semana à frente. É preciso que você tenha o seu próprio caminhar diário com Deus. A negligência pode ser provocada pelo desgaste das lutas do caminhar cristão. Neste exato momento, quantas almas preciosas estão simplesmente cansadas? Elas se esgotaram devido às batalhas físicas e espirituais, enfrentando tempestades de problemas e dores. E estão abandonando, não Jesus, mas a luta. Estão cansadas do estresse, esgotadas pela luta, e não querem mais ser tão intensas no seu caminhar. Só querem fugir. Recentemente, um pastor escreveu assim para mim. Em todos os meus anos de ministério, nunca vi uma intensidade tão tremenda de dificuldades, desencorajamento de problemas de relacionamento e financeiros em minha igreja, como nestes últimos anos. E mais, quanto mais eu orava e buscava a Deus, quanto a esses problemas da igreja, mais eles aumentavam. Eu finalmente cheguei a ponto de pensar em abandonar o ministério. Eu jamais deixaria Cristo. Mas as coisas que estou enfrentando em nossa igreja todos os dias, são demais para a gente aguentar. Davi, o autor de tantos salmos, ficou desgastado pelas lutas. Ficou tão esgotado na alma, foi tão angustiado pelos problemas, que tudo o que queria era sumir para um lugar de paz e segurança. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteio. Temor e tremor me sobreveem, e o horror se apodera de mim. Então, disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Salmo capítulo 5, versículos do 4 ao 8. Creio que nesse momento o corpo de Cristo esteja em meio a uma tempestade perfeita. O inferno enrompeu e Satanás promove um ataque total sobre a igreja truncante. Muitos crentes recusaram, abandonando totalmente a luta. Eles resolveram que, para mim, chega. Deixar Jesus eu não deixo, mas vou achar um jeito mais fácil. Tenho uma verdade para contar a todo crente. Encontramos o poder e a glória de Cristo antes de qualquer coisa, em meio a tempestade. Jesus se manifesta quando o barco parece estar afundando, assim como fez com os discípulos. Ele aparece em meio a nossa tempestade, caminhando sobre as ondas. Ele vem até nós quando estamos dentro da fornalha ardente, como fez com os jovens hebreus. E está conosco quando somos lançados na cova dos leões, como esteve com Daniel. Na verdade, a sua força nos é dada mais em nossas horas de fraqueza. Paulo testifica. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9 Como Davi, muitos de nós anseiam por fugir na hora do medo e da fadiga. Queremos sair para um lugar longe de todos, dos problemas, das lutas, para onde haja sossego e calma. Então alguns se tornam introspectivos ou se intoxicam assistindo TV, vivendo em um constante desencorajamento, prestes a desistirem da confiança em Deus para lhes cuidar. Mas é precisamente na hora da batalha que encontramos a seguinte lei da natureza. Como Davi, muitos de nós anseiam por fugir na hora do medo e da fadiga. Queremos sair para um lugar longe de todos, dos problemas, das lutas, para onde haja sossego e calma. E então alguns se tornam introspectivos ou intoxicam assistindo TV, vivendo em constantes desencorajamento, prestes a desistirem da confiança em Deus para lhes cuidar. Mas é precisamente na hora da batalha que encontramos a seguinte lei da natureza. A negligência bloqueia todo o crescimento espiritual. Se você negligencia o cuidado com as plantas e animais, deixando-os sem ar, Jesus se manifesta quando o barco parece estar afundando, assim como fez com os discípulos. Ele aparece em meio a nossa tempestade, caminhando sobre as ondas. Ele vem até nós quando estamos dentro da fornalha ardente, como fez com os jovens e Deus. E está conosco quando somos lançados na cova. Vejo algo semelhante acontecendo em muitas faculdades bíblicas e seminários. Algumas destas instituições, na verdade, se tornaram estufas de incredulidade. Os alunos entram convencidos da inerência das escrituras, do dom divino para a operação de milagre, de um céu e inferno literais. Mas se expressarem suas crenças durante as aulas, um professor pode ridicularizá-los. Ele chama essas crenças de velha escola e zomba, considerando-os iletrados e inseguros. Muitos jovens sinceros se graduam sem fé alguma, pois lhes foi roubada toda a confiança em Deus. Mas a Bíblia nos diz, sem usar termos duvidosos, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quero lhe mostrar a seriedade com a qual Deus vê o nosso pecado de falta de fé. Incredulidade é o pecado que exaspera e irrita a Deus. Em Êxodo 17, Israel chega a um deserto chamado Sim. Não havia água potável à vista, e o povo nervoso condenava Moisés. Dá-nos água para beber? Êxodo 17, versículo 2. Tratavam o ungido de Deus como se Ele fosse seu operador particular de milagres, mas nenhum deles se voltou a Deus em oração. Ninguém disse, vejam, Deus tem nos operado muitos milagres relacionados com a água. Ele abriu o mar vermelho para nos livrar do faraó. Adoçou as águas amargas de Mara. Certamente proverá água potável para nós aqui. Você conhece o resto da história. Deus instruiu Moisés para chegar até uma rocha e bater nela. Ao fazê-lo, rios de água fluíram, mais que o necessário para cuidar da sede do povo. Mas o Senhor pôs o nome de incredulidade nesse episódio. Chamou o lugar de massa, que quer dizer provocação. Assim como também, exasperado, áspero, irritado, Deus estava dizendo a Israel, Vocês me deixaram extremamente irritado com essa incredulidade. Por favor, entenda. O Senhor não ficou só ligeiramente machucado aqui. Ele se exasperou a ponto de chegar à cólera. Mas ele não foi provocado simplesmente pelas reclamações do povo. Foi muito pior do que isso. Eles o haviam acusado de havê-los abandonado na hora do sofrimento. Disseram a Moisés, Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Está o Senhor no meio de nós ou não? Capítulo 17, versículo 3 ao 7. A inferência e conclusão deles foi, Se Deus está conosco, onde está Ele agora? Não vemos nenhum sinal da sua presença ou do seu poder. O Senhor está vivo ou morto? Como se vai crer num Deus que permite essas coisas tão terríveis? A gente pode pensar. Pobre Israel! Eles só estavam querendo dar água para os filhos que choravam. Qualquer um se desespera sem água. Quem não vai reclamar? Mas a questão aqui não era a falta de água, nem era que Deus estivesse retendo bênçãos para o povo. Ele tinha acabado de dar toda a água que Israel precisava, tirada da rocha. Não, Deus estava irritado por uma causa muito boa. Encontramos a razão disso mais tarde nas escrituras. Quando Moisés relembra o episódio de Massa, ele diz, Rebeldes fostes ao mandado do Senhor, vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 23 ao 24. Moisés estava dizendo a Israel, Desde o dia em que me conheci, vocês têm sido rebeldes. Vocês nunca obedeceram ou creram na palavra de Deus. Então, qual foi o ponto real? Segundo Moisés, foi que Israel nunca verdadeiramente teve fé. Nunca se comprometeram inteiramente a confiar no Senhor. Na verdade, esses israelitas abrigavam ídolos o tempo todo. Guardavam pequenos deuses escondidos nas tendas, para voltarem a eles caso Deus falhasse. O Senhor diz, Dá para você imaginar a exasperação de Deus com o povo agora? Eles o estavam culpando pela falta de água, reivindicando por que o Senhor não respondeu as orações? Ainda assim se voltavam a deuses estranhos para livrá-los. A zanga de Deus aqui não era um teste contra a fé de Israel. Era um chamado provejante ao arrependimento. De modo algum, ele havia retido seu favorecimento para com eles. Um jovem pastor há pouco me escreveu contando de uma experiência como a de Israel. Ele diz, Quando fui ao Senhor, não abandonei as minhas músicas do mundo. Eu não me preocupava quanto à possibilidade de os músicos trazerem algo de mal. Era minha música. E pastor algum iria me persuadir a deixá-lo. Até cheguei a apresentá-lo aos grupos de mocidade que eu dirigia. Eu queria atrair multidões de garotos dando-lhes a música que queriam. Usávamos hard rock, punk, rap, most beats. Mas aí o grupo da mocidade começou a morrer espiritualmente. Pararam de ouvir a palavra de Deus e os meus ensinos. E todos os tipos de imoralidades irromperam. Foi morte total. Eu orei e orei para que Deus de algum modo os despertasse. Mas nada aconteceu. Um dia o Espírito Santo me respondeu de um modo muito duro. Você trouxe seu ídolo estranho para dentro da minha casa. Trata-se da sua música pagã, a qual você sabe que eu detesto. E agora você corrompeu todo o seu rebanho com ela. Remova esse ídolo do seu coração e tire-o destes jovens. Aí então me moverei em seu medo. Imediatamente me livrei da música e no lugar dela trouxe música de louvor. Tornei minhas mensagens simples e diretas, direto das escrituras. E logo o Espírito Santo estava se movendo de novo. Agora os meus jovens estão tendo jeito espiritual. Isso é exatamente o que Deus queria fazer em Israel. Ele estava dizendo ao povo. Não estou retendo de vocês as coisas boas. Quando me pediram para cuidar de sua sede. Me movi instantaneamente trazendo água da rocha. Agora estou só tentando chamar a sua atenção. Quero lhes falar a respeito das coisas escondidas de suas vidas. Você acha que Deus vê as suas coisas ocultas? Você acha que o Senhor abençoa os cristãos que tentam serví-lo enquanto presos à cobiça favorita? Esse é o real crime da infelicidade. Abrigar algo em secreto e não levá-lo à luz de Deus para livramento. Uma coisa é estar amarrado a uma coisa habitual e odiar isso. Tal pessoa despreza seu pecado secreto e luta fortemente contra ele. Ele clama a Deus por libertação e busca o conselho piedoso de outros. Esse servo pode estar seguro de que o Senhor será paciente com ele em meio da sua luta. Pense bem. Os israelitas ainda estavam carregando seus ídolos em massa. Isso quer dizer que tinham se agarrado a eles através das ondas que se abriam a eles no mar vermelho. Ficaram agarrados a eles até mesmo quando o exército do faraó os fustigava. E os ocultaram mesmo depois de Deus adoçar as amargas águas em mar. Agora em massa Deus livra-os novamente sem condenação, enchendo suas barrigas com água fresca. Em verdade o tempo todo Deus havia abençoado Israel a despeito de sua idolatria. Contudo o povo prosseguiu escondendo o pecado. Eles louvavam ao Senhor desfrutando de sua proteção sobre a nuvem de dia e sobre a coluna de fogo à noite. Por que prosseguiram assim? Porque risco como se não executa logo a sentença sobre a má obra. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Eclesiastes capítulo 1 versículo 11 A falta de fé de Israel nada teve a ver com o poder de Deus para livrá-los. Eles haviam no risco cooperando milagres para eles inúmeras vezes. Não, essas pessoas simplesmente não levavam os mandamentos de Deus a sério. Se acomodaram ao pecado, porque o Senhor não julgou-os logo por ele. Eles não temiam as consequências, afinal, nenhum de seus filhos havia morrido e ainda tinham maná e carne do céu. Em resumo, os israelitas haviam perdido o temor de Deus. Secretamente eles pensavam, é nestas alturas que nós deveríamos ter sido consumidos pelo fogo, por não crermos na ira de Deus. Mas ele nunca trouxe condenação pelos nossos pecados. Então vamos poder continuar nosso culto aos deuses. Eles tomaram como certo a declaração de Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações capítulo 3 versículo 22 A incredulidade impede qualquer livramento do poder e do domínio de Satanás. Eu, convencido de que todo pecado não dominado é causado pela incredulidade e agora mesmo multidões de cristãos estão lutando uma batalha perdida contra o pecado. O fato é que muitos deles até já desistiram da luta. Estão convencidos de que algum espírito demoníaco forte construiu uma fortaleza dentro deles e não pode ser expulso. Então vivem em desventura, amarrados por um pecado que os assedia. Paulo expressa o grito destes corações. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7 versículo 24 Mas Paulo responde a sua própria pergunta no versículo seguinte Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor capítulo 7 versículo 25 Em outras palavras, Jesus Cristo me liberta do poder e do domínio do pecado. Como acontece isso? Seria isso apenas uma verdade teológica que devemos aceitar? Ou será que há algo mais de prático a se fazer? Como é que Cristo verdadeiramente nos liberta? A resposta é tão simples que muitas vezes não a entendemos. É tão simples para os índulos que a rejeitam em favor de obras. Preferem rastejar quilômetros tentando pacificar Deus por seus pecados. Os judeus também rejeitam essa verdade, preferindo guardar mais de 360 regras e regulamentações na esperança de equilibrar os livros por seus pecados. Os muçulmanos preferem se prostrar e praticar bons atos tentando apaziguar Alá por seus desvios. Mesmo muitos cristãos vão preferir acrescentar alguma regra de autodependência para seus livramentos. Fazem promessas a Deus e tentam derrotar todos os desejos da carne em sua própria força. Mas cá está o Evangelho, simples e descomplicado. Toda vez que há genuíno arrependimento, há perdão instantâneo e há purificação instantânea, bem como contínua aberta para o trono de Deus. Se cremos nessas verdades, nos tornamos livres. O pecado faz com que queiramos nos esconder da presença de Deus. Cá está a essência da falta de fé entre os cristãos. Quando pecamos, falhando com Deus, tendemos a fugir de sua presença. Achamos que Ele está muito zangado para querer comunhão conosco. Como poderia Ele, de algum modo, compartilhar de intimidade conosco, tendo o nosso pecado de modo tão grave? Então paramos de orar. Em nossa vergonha pensamos, não posso voltar para Deus desse jeito. E começamos a tentar produzir nossa volta, as boas graças dEle. Ficamos convencidos de que precisamos só de tempo para nos limpar. Se conseguirmos ficar puros durante algumas semanas, evitando nosso hábito pecaminoso, achando que provaremos a nós mesmos sermos dignos de nos aproximarmos do seu trono novamente. Isso é incredulidade maligna e um crime aos olhos de Deus. Quando confessamos nosso pecado, incluindo os hábitos que nos assediam, Deus não nos interroga. Ele não exige prova de arrependimento, perguntando, Você se arrependeu de verdade? Não estou vendo nenhuma lágrima. Você promete nunca mais cometer esse pecado? Agora vá, jejue dois dias por semana e ore uma hora por dia. Se você conseguir isso, todo esse tempo sem cair, teremos comunhão de novo. Que isso nunca ocorra. Quando Jesus nos reconciliou com o Pai na cruz, foi para sempre. Isso quer dizer que se eu pecar, não tenho de ser reconciliado com o Pai tudo de novo. Não estou cortado do Senhor subitamente e reconciliado. Não, o véu de separação foi rasgado permanentemente na cruz e eu para sempre tenho acesso ao trono de Deus, através do sangue de Cristo. A porta nunca está fechada para mim, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé dele. Efésios, capítulo 3, versículo 12. A Bíblia declara claramente que se qualquer um de nós pecar, temos um advogado com o Pai em Jesus Cristo. Podemos ficar fora da sala do trono nos sentindo péssimos e impuros à porta. Mas se permanecemos lá, nos recusando a entrar, não estamos sendo humildes, estamos agindo em incredulidade. A cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Qual é a nossa ocasião oportuna? É toda vez que falhamos em relação ao nosso bendito Senhor. No momento que pecamos, estamos necessitando graça e misericórdia. E Deus nos convida a irmos então ousadamente ao seu trono, com confiança, para recebermos tudo de que necessitamos. Não devemos ir até ele só quando nos sentimos justos ou santos. Devemos ir toda vez que precisarmos. E mais, não temos de esperar que nossas almas sejam limpas. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 19. João diz que para sermos purificados, não temos de trabalhar por horas, dias ou semanas. Acontece instantaneamente, assim que vamos ao Senhor. Então você tem a fé para crer no perdão instantâneo de Deus? Você consegue aceitar a comunhão instantânea e ininterrupta com o Pai? É exatamente isso que as escrituras insistem que façamos. Veja, a mesma fé que nos salva e perdoa é também a fé que nos guarda. Pedro diz que somos guardados pelo amor de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que verdade incrível! No entanto, a nossa falta de fé nos impede de acessar o poder guardado de Deus. E com o passar do tempo, à medida que enfrentamos aquele ataque contínuo do pecado, podemos começar a nos desesperar. Amado, isso simplesmente não deveria ocorrer. Deus nos deu maravilhosas promessas da nova aliança, mas elas não têm nenhum valor a menos que creamos e nos apropriemos delas. O nosso Senhor se comprometeu a pôr a sua lei em nossos corações, ser Deus para nós, não nos deixar cair, implantar o seu temor em nós, nos dar poder para obedecer, nos levar a andar em seus caminhos, mas temos de crer inteiramente nisso. Lucas inclui um dos casos mais reveladores da sociedade da falta de fé. Você se lembra do piedoso Zacarias, pai de João Batista? Zacarias era um sacerdote consagrado que sofreu devido a um único episódio de incredulidade. A sua história ilustra simplesmente a seriedade com a qual Deus fez pecado. As escrituras dizem que Zacarias era justo diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 6 Eis um homem pio que vestia as túnicas de sua respeitada posição. Ele ministrava diante do altar de incenso o que representava prece e súplica, atos de pura adoração. Em resumo, Zacarias era fiel e obediente, um servo que ansiava pela vinda do Messias. Um dia, enquanto Zacarias ministrava, Deus enviou o anjo Gabriel lhe dizer que sua esposa iria ter um filho. Gabriel diz que o nascimento do filho seria motivo de júbilo para muitos em Israel, e deu a Zacarias instruções detalhadas sobre como educar o menino. Mas enquanto o anjo falava, Zacarias tremeu de medo. De repente, a mente deste consagrado homem se encheu de dúvidas, e ele cedeu a terrível falta de fé. Ele pergunta ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Versículo 1, 18 O que esse episódio nos diz? Diz que a falta de fé bloqueia os nossos ouvidos para Deus, mesmo quando Ele está falando claramente a nós. Ela trava o recebimento de revelações novas, e nos afasta da comunhão íntima com o Senhor. De repente, por termos deixado de ouvir de Deus, nada temos para pregar ou testificar. Não importa o quanto somos fiéis ou dirigentes. Como Zacarias, trazemos a nós mesmos uma paralisia tanto nos ouvidos quanto da língua. Finalmente, somos confrontados por esse versículo em Hebreus. Vemos, pois, se não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 19 Só um pecado deixou Israel fora da terra prometida, a incredulidade. Por que as pessoas perderam a fé? Canaã representa um lugar de repouso, paz, frutos, segurança, plenitude, satisfação, tudo o que um crente verdadeiro anseia. É também quando o Senhor fala claramente ao seu povo, orientando-o. Esse é o caminho, caminhe por ele. Mas Israel não pôde entrar na terra prometida por causa de um pecado. Esse pecado não foi adultério. E as escrituras chamam esses israelitas de geração adúltera. Não foi o divórcio desenfreado. Jesus disse que Moisés concedeu o divórcio a essa geração devido à dureza de seus corações. Não foi a ira, a inveja ou o revanchismo. Não foi nem mesmo a idolatria secreta. Todos estes pecados foram resultados da incredulidade. Não, foi esse pecado, a falta de fé, que impediu o povo de Deus de entrar em Canaã. Assim, Hebreus nos encoraja hoje. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4, versículo 11 Conheci muitos cristãos que decidiram levar a sério seu caminhar com o Senhor. Se determinaram a ser mais estudiosos da palavra e jejuaram e oraram com renovada convicção. Dispuseram seus corações a apegarem-se ao Senhor em meio a todas as situações da vida. Observando suas vidas, a minha ideia é, certamente toda essa consagração produzirá um brilho de alegria. Eles não conseguem deixar de refletir a paz e o descanso de Deus. Mas muitas vezes o oposto ocorreu. Muitos nunca entraram efetivamente no prometido descanso de Deus. Ainda estavam inseguros, inquietos, questionando a direção de Deus, preocupados com o futuro. Por quê? Porque possuíam um fermento habitual de incredulidade. Toda sua devoção e atividade haviam se tornado inúteis por isso. O servo que crê apega-se à promessa divina na nova aliança. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardei os meus juízos e eu os observeis. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ele também se apega a essa palavra. Falo-ei aproximar e ele se chegará a mim. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão. Jeremias capítulo 30, versículo 21. Capítulo 31, versículo 9. Finalmente, Hebreu declara. Resta entrarem alguns nele. Hebreus capítulo 4, versículo 6. O escritor está dizendo basicamente. Alguém tem de entrar nessa incrível promessa. Eu lhe pergunto. Por que não você, crente? Por que não eu? Se a nossa falta de fé está nos deixando de fora, devemos orar. Senhor, ajude-me em minha incredulidade. Cure a minha falta de fé. Me dá abundância de fé. O nosso Deus nos fez incríveis promessas. Então, apropriemos-nos de sua maravilhosa palavra. Que cada um de nós possa entrar em seu prometido descanso. Então, nossas vidas serão um testemunho irradiante a essa geração. Amém. Amém. Amém.